Dia de observação de aves pela paz na Colômbia. Antigos inimigos coexistem nas montanhas emplanadas, no departamento de Tolima, como parte de uma iniciativa que nasceu após o acordo entre o governo e os guerrilheiros da Sfarc. Esta é uma verdadeira reconciliação, e é isso que os pássaros nos permitiram alcançar. Pessoas e grupos que antes não podiam se reunir, que ainda se olham com tantas diferenças, agora vão se visitar. Alguns vão dormir no território um do outro, confiando. A excursão inclui filhos de ex-combatentes da Sfarc, cujos pais vivem em uma zona especial de reincorporação. No grupo, há também indígenas da comunidade Nasa, que foram alvo de diferentes facções do conflito, assim como famílias de camponeses, muitas vezes vítimas de violência. Em quase um ano de treinamento, os moradores fizeram um inventário das aves da região. Vire aqui para observar pássaros com familiares que assinaram um acordo de paz, com os indígenas que em algum momento fizeram parte do conflito, e com a comunidade local, mostra que as aves nos conectam, sem dúvida. Em outro esforço para pacificar a região, também são realizadas degustações de café, aproveitando o clima ideal desta parte da cordilheira dos Andes. O café cria muitas oportunidades, não apenas para os adultos, mas para os jovens se afastarem de situações negativas. Há muitas oportunidades de aprender sobre o café. Na região, mais de 6 mil famílias vivem do café. A Associação dos Produtores Orgânicos de Planadas compra o grão de seus 380 associados e revende para clientes nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A entidade já formou 25 provadores que podem distinguir fragrâncias, sabores e acidez apenas cheirando a bebida. A Associação dos Produtores Orgânicos de Planadas